Eu fiz uma pintura do Tiago Ventura que levou dois meses pra ficar pronta e você vai ver o resultado em menos de um minuto. Eu tive basicamente dois grandes problemas nessa pintura. Um desses problemas é que era uma pintura numa parede externa e não parava de chover. E o outro grande problema que eu tive foi o tamanho da cabeça do Tiago Ventura. Eu achei que não ia ter tinta suficiente. Mas olha só, se você quiser ver com mais calma todo o desenvolvimento dessa arte, indo desde o esboço até os materiais, conceitos e ideias, tem também um vídeo que mostra em detalhes todo esse processo de criação. E pra assistir esse vídeo é só conferir a descrição ou o comentário fixado que tá aqui. O vídeo tem menos de 15 minutos e tá muito legal, vale a pena conferir. Sem mais demoras, esse daí é o resultado. Espero que vocês gostem, valeu e até a próxima!